Quem é ele que teve o poder de andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Quem fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar E do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando este pé prende ao mar e não puder atravessar Chame esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás nem para Deus vai te atravessar E você vai lhe voar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem, ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar E no nome do Senhor o hino de vitória Não tenha medo, irmão Chame esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás nem para Deus vai te atravessar E você vai lhe voar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem, ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou 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 Amém.